Uma boa alimentação é essencial para quem vai prestar o vestibular, já que alguns alimentos podem aumentar a concentração e disposição e melhorar a memória. Durante os estudos, tenha uma dieta rica em frutas, verduras, carboidratos e carnes. Horas antes da prova, opte por refeições leves com carboidratos integrais para evitar o sono e aquela moleza. Durante a prova, você pode comer uma fruta, uma barrinha de cereal ou um chocolate meio amargo. O chocolate libera a serotonina e dá mais disposição. E lembre-se de manter o corpo sempre hidratado. Para mais dicas, acesse nosso site Guia de Profissões. Sempre uma boa dica para um bom estudo.